Estamos chegando com a Altenas Esportes. Opa, é, diga onde você vai, aqui eu vou varrendo. Diga onde você vai, só que aqui eu vou é secando, viu? É a vassourinha, né? Hoje é dia de secar, Léo, aqui ó, hoje eu tô de folga no futebol, então hoje aqui ó, pra representar o Corinthians, trouxe até um apito aqui ó, o símbolo do Corinthians. Vou secar, viu? Vai aqui ó, aí já, deixa o seu tornozelo ali ó, 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 feita a perna, viu? Peraí que tem mais, tem que secar aqui com papel também, ó. Tem que secar com papel aqui também, vou secar aqui com papel. Agora eu vou secar aqui de novo. Ô, Sérgio, você saboteou. Rapaz, deixa eu contar isso aí. Você é meninqueado de apartamento pra cima da gente, Jairbala? Pra cima da gente? Pelo amor de Deus. Mas vou secar do mesmo jeito, vou até colocar meu rodo aqui. Vocês viram, né? A secagem não vai dar certo, não deu certo já. Não deu certo. Vou continuar secando durante o ano. Você podia dar uma faxina ali ó, dá uma faxina aqui pela... Deixar a gente na bancada aqui, você poderia dar uma faxina aí na televisão. Se você continuar chorando, vai molhar tudo aí de novo. Chorar por quê, rapaz? Eu sou bem campeão brasileiro. É isso aí, da rivalidade da bancada democrática. Eu quero agora a sua ligação. Você concorre a camisas oficiais do seu time. Um presente do Portal Uai pra você. Olha aí o manto sagrado das duas equipes principais da Série A. pra você nos ajudar... Ah, Jair, você viu que o coelho... É uma dificuldade de comprar essa camisa do coelho, que ela vende muito. Vende demais. Vende. Ó, gente, como é que é? Como é que é? Dá uma boa casa, Jair. Vamos fazer bastante camisas aí que tá acabando tudo. Muita gente não. Marigano, você concorre a essas camisas aqui, participando do gol de ouro. Qual foi o gol mais importante e bonito nessa volta do Brasileirão? Arrascaeta, Cruzeiro 3209, 8001. Não tenho dúvida, né? O gol do Arrascaeta, o gol da vontade, o gol da reação. Arrascaeta, 3209, 8001. De Arrascaeta. Esse é o cara, viu, Léo? Bom, eu não sei como que esse menino é reserva no Cruzeiro. Marcos Rocha, Atlético 3209, 8002. Gol de quem briga pelo título, golaço de quem precisa do melhor lateral do país. Eu voto em Marcos Rocha como gol de ouro. Nem vibrar, ele vibrou, Jair. O coração, ele tá mandando um coração pra as amigas do coração. Eles vão falar. Donde também trato de conseguir espaços e, bueno, ajudar os companheiros. De pouco a pouco, também, ajudando muito mais na marca, bueno, de lo que era antes. E, bueno, também, chegando ao gol. E, bueno, hoje, por suerte, pude empatar para o equipo. E, como eu disse, sumou para empatar. A gente sente mais confiança quando o torcedor abraça a equipe, né? Nos apoia. Vem no estádio como vieram hoje, né? Lotaram, compraram praticamente todos os ingressos. Então, quando você entra em campo, você tenta dar o seu melhor. Tenta se doar o máximo para conseguir a vitória. Então, acho que hoje tá tudo muito parabéns pela entrega. A entrega da torcida nos apoiando. A entrega de nós, jogadores, dentro de campo. Acho que hoje foi uma combinação boa que nos deu os três pontos. Aqui, ó. Marcos Rocha, você que vai secar agora, garoto. Vamos secar o Corinthians aqui, Marcos Rocha. Aí, ó. Melhor lateral do Brasil, lateral de seleção brasileira. Aqui, vice-campeão secando ou terceiro colocado secando? Porque quando nós somos campeões, a gente não se secar ninguém, não. A gente já larga na frente e arrebenta todo mundo de aí, bala. Se jogou a merda, eu subi sem secar ninguém. É, exatamente. Não dá de secar nada, não. Não secar ninguém, não. Não secar ninguém. Não, eu, para com essa porcaria para cá, viu? Cara, o cara do Corinthians se ligou aí. Falou que você não pagou a conta. Fica ligado. A gente volta já já com a bancada democrática e um mergulho nos bastidores das vitórias. Ah, não dá vitória, né? É. Empatou, né? É uma vitória também, né, Léo? Nossa, o objetivo vai ser alcançado em seus, não. Não vai ser o objetivo vai ser alcançado em seus, não. Eles estão comemorando o empate, rapaz, com os furacão. Aqui, ninguém te chama na conversa também. Mas eu amo. E voltamos com o Fael Jair Bala e Serginho. Antes de mergulhar nos bastidores quentes aí de Atlético, Cruzeiro, de América e de Campeonato Brasileiro, quero saudar, parabenizar e agradecer os professores, as professoras do Brasil. Na figura do mestre, professor Jair Bala, já foi treinador hoje, né? É hoje, dia dos professores. Fechou? Minha mãe professora que está aposentando esse mês aí também, lá na PAI de Caratinga. Abraço para todos os professores aí. A todos os professores. Os nossos agradecimentos, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Porque para chegar na bancada tem que estudar muito, gente. Tem que estudar muito. E os nossos mestres. E parabéns ao nosso mestre, professor aqui. Leopoldo. Leopoldo. Quem lhe der? Meu projeto agora na bancada é mostrar o que aconteceu no Horto, meu caro Fael Lima. Você está em forma? Já mostrei aqui na Corrida do Galo. Você tem um corpo atlético? Corpo atlético, aliás, o único aqui da bancada. Chassi de fã. E qual que é a dieta para chegar ao título? Isabel Guimarães, conta para a gente. Eu acredito! Com a vitória diante do Inter, que começou com esse gol de pênalti do Lucas Prato, o atlético mostrou que está em forma. Agora ninguém segura o Galo, não. Eu acho que ninguém segura o Galo, mas não. Porque aí depende só do Galo, né? Mas para ficar assim... Fica bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho, mamãe, mamãe, beijão, viu? Isso mesmo, bonitinho, com o título do Brasileirão, não pode contar só com as dádivas da natureza. Já nasci, isso é natural mesmo. Tem que suar desde o aquecimento. Além do jogo contra o Internacional, o Galo tem que correr para subir na tabela contra o Esporte e contra a Ponte Preta. Ufa! Só aí vem o Corinthians. Ah, é uma corrida longa, né? Assim como nós fizemos, saindo de Varadás para ver o nosso galão ganhar hoje, o time também vai responder dentro de campo e vai nos dar esse título. E a força para ser campeão não vem da academia. A alimentação balanceada, entendeu? De manhã tem a proteína para dormir também, tem toda a alimentação correta, entendeu? Tudo conta, entendeu? Para ter uma construção muscular bacana. Vem da construção de jogadas que resultam em gols. Obviamente não o gol do Internacional, é mais do Marcos Rocha. Que garantiu a vitória alvinegra. Pelo jeito, a receita de malhação atleticana é de outro tipo. Vai ter que alimentar bem, né? E concentrar principalmente, que agora é época de concentração e focar. É com dancinha de felicidade. E se alimentando muito bem, de esperança. Não adianta murchar a barriga, não. Todo mundo já sabe que o alvinegro está cheinho de fé. Eu acredito! Eu te amo, meu amor! Encorpado assim, pode ficar bonito com o título. E claro, fazer o atleticano exercitar esse amor. Que nunca, nunca fica fora de forma. Talvez o 2x1 não reflete o que foi a partida. Talvez o Atlético poderia ter feito 3 ou 4 gols pelas situações que criou. Mas, importante, independente disso, foram os 3 pontos que a gente conquistou. Que nos deixa uma condição muito boa em termos de tabela. Só pecamos um pouco, um pouco não, até bastante, nas finalizações. Menos mal que hoje a gente venceu e não fez falta. Mas, tenha atenção, porque futuramente aí, se a gente perder algumas situações claras de gol, pode fazer falta no resultado final. Tem os melhores momentos dessa vitória. Tem a zona mista exclusiva, os jogadores felizes, e secando o adversário, como o Fael faz aqui. Agora, continua esse drama da pontaria, Fael. É, o Roberto Drummond falava, me privem da minha alimentação, da minha água, mas não me privem de ver o Atlético. Essa é a nossa alimentação. Só que o time está precisando aí manter essa fome de gols. Aliás, o time tem a fome de gols, mas não está sabendo buscar esse alimento. Como o Thiago Ribeiro falou ali, só pecamos na finalização. Aí poderia ser, só pecamos na finalização. Vamos mudar isso aí contra o Esporte, nós vamos sapecar na finalização. É isso aí. Não, pode deixar que o Corinthians vai acertar você. A pontaria do Corinthians está bem. Porque nós já acertamos, né? Nós estamos guardando os gols para o Corinthians. Vocês venceram eles, nós vencemos também. Nós somos campeões mineiros, porque te eliminamos e continuamos na briga ali e os pontos... Ô menino, ô menino, se eu for Deca, se eu falo... Deca não existiu. Dá licença que nem para a semifinal o senhor foi. Nem para a semifinal o senhor foi. O senhor sabe da história do meu time, rapaz. Um não foi para a final do Mineiro, o outro não foi nem na semifinal. O senhor é um timinho. O ano de vocês deveria ter terminado em maio. O ano de vocês deveria ter terminado em maio. Os dois. Nós somos Deca campeões. E o Deca não existiu. Eu digo que você vou Deca, você fala comigo, rapaz. Para encerrar o assunto... E ver se você enxerga lá também que você é cego. Para encerrar o assunto, o bicampeão brasileiro passa a palavra ao nosso chefe. É, aqui está dizendo o Thiago Mix, está pedindo para lembrar ao Fael exatamente isso que ainda tem o atual bicampeão brasileiro na bancada e é preciso que você respeite aqui o Thiago Mix. Que sintonia, que sintonia. Tem na bancada porque é em Minas Gerais, mas rival do Atlético no Brasil, o Cruzeiro não se enquadra nesse posto de rival mais. Nem nós queremos essa porquê. O Cruzeiro deixou que é rival do Galo. Nem nós queremos, porque nós não temos rivalidade com o título de segunda divisão, né? Já falei aqui, ó. O hino é do Cruzeiro, meu hino é mais bonito, graças a torcida do Cruzeiro, minha torcida é a maior de minas. Sai pra lá, segunda que viveu! Tem mais vitória em clássico, nunca me incomodou em campeonato nenhum. Nós vamos subir, então é o seguinte, não tem mais rival, não vou ter rival ano que vem, não. Negócio de Cruzeiro é atético, não. Um brasileiro com o meu brasileiro... O nosso rival é o São Paulo. Vou falar em Cruzeiro, o Thiago Borges, nosso enviado especial em Curitiba, mostra o que aconteceu lá na Arena da Baixada. A Rascaeta voltou da seleção uruguaia com fome de bola. Fez um gol e ainda teve a chance de colocar a cereja no bolo. Matar a partida. Eu acho que as ganas de cada jogador também, isso suma muito à hora de entrar ao jogo. Bom, personalmente, eu tinha muitas ganas de entrar e ajudar o equipo. Se pôde, bom, convertir um gol para o empate. Não alcançou para ganá-lo, mas, bom, contento porque o equipo não se rendiu nunca. Sempre foi o ataque, bom, não perdeu o visitante, que isso é importante. No primeiro tempo, a receita deu errado. O furacão cozinhou o Cruzeiro e o Walter, atacante do Atlético Paranaense, estava cheio de apetite. Ah, o Walter só compra uma Coca-Cola lá, uns biscoitos lá, já o cara fica parado já. É, mas o desejo dele era de colocar a bola na rede. Mas ele só sentiu o cheiro, porque em um dos chutes de primeira, a bola rebateu na trave e virou um passe açucarado para Evandro. Mano decidiu apimentar a partida e colocou a Rascaeta na volta do intervalo. Entrou bem, a gente fica muito contente com essa possibilidade de uma recuperação dele. Está trabalhando muito para isso, acredita que o jogador tem potencial, tem capacidade. Basta achar uma posição, né? Eu acho que essa que ele entrou é a posição que ele pode fazer. Por trás do atacante principal, caindo pelos lados. Tem uma ação que tem chegada, tem conclusão. O primeiro gol celeste foi de Fabrício, que experimentou de longe um chute na medida. O time paranaense voltou a ficar em vantagem, mas o Cruzeiro deixou tudo igual. Na tabela, a situação continua a mesma. O time celeste segue em décimo terceiro, mas o empate tem um gostinho especial. O time segue a seis jogos sem perder no campeonato. A imensibilidade é uma consequência, né? Ela não vai acontecer num campeonato tão duro como esse por muito tempo. Nós sabemos que se perde num campeonato longo. Mas se a equipe tiver produção para merecer os outros dois resultados, né? Vamos querer sempre, vamos trabalhar para isso e ela vem merecendo. Nos últimos jogos, a torcida compareceu, empurrando, só incentivando. A gente fica melhor ainda com a torcida jogada mais confiante. E a torcida empurrando a gente ali para a gente poder ter um resultado positivo contra o Fluminense. Já projetando então o jogo de domingo, Serginho. Projetando o jogo de domingo e a reação veio do banco. Projetando o jogo de domingo, tem aquela campanha dos haitianos. Eu fiz a minha doação, falei que ia fazer só um ingresso, mas eu acabei fazendo dois ingressos que estão aqui, né? E quero ratificar uma coisa que eu falei aqui na sexta-feira. Falei que eu fazia parte desse grupo. Eu pensei que era do grupo de WhatsApp que estava fazendo essa campanha também. Eu não faço parte desse grupo que está organizando a ida dos haitianos ao Mineirão, mas a doação eu fiz aqui. E quem quiser doar, que doem, eles vão levar 50 haitianos. A princípio são 50 haitianos, mas se a doação for maior, talvez levem mais, né? O jogo do América vai levar 100 haitianos? Já vai ter mais haitianos que americanos, então. E o jogo do Corinthians hoje, eu quero saber o que você vai levar, Rafael? Ô, Léo, só quero destacar uma fala aqui que o Fabrício fala que o time estava na beira do precipício e a torcida empurrou. E agora para o jogo do Corinthians hoje, Léo? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Segura a fone sua aí, rapaz, ó. Está esperto, segurou. Você tem que segurar a onda. O Corinthians enfrenta hoje o Goiás e o Corinthians vem de uma campanha, ó. Ó, 61 pontos, tá? O Atlético encostando. 29 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. 50 gols a favor e 24 gols contra. Aproveitamento do Corinthians, Rafael, é de 70%. Do Atlético é de 65,6%. Então, quanto ao Goiás? Ó, Léo, mesmo com toda aquela polêmica da arbitragem, a gente não pode negar que o Corinthians faz uma bela campanha. Tem um bom rendimento, o Tite sabe fechar o time da maneira correta, ele segurar a placar em algumas situações. Então, não tem como negar que o time do Corinthians é um bom time. Mas eu vou tramelar, Goiás, 2x1. E tomara que seja no apito, apesar que eu acho que o apito hoje vai interferir para o outro lado. Tomara que seja no apito. Hoje é mais fácil, hoje é muito mais fácil para o Corinthians. Corinthians, Coringão, 3x0 no Goiás, 3x0. Só obrigado de acompanhar, porque eu ia falar 3x0. É, meu, tá certo, as duas, sabendo das coisas. 3x0, 3x0 para o Corinthians. 3x0 para o Corinthians, com facilidade. Os dois estão aqui contra o Goiás, porque o Goiás interfere na vida dos dois na parte de lá. Não, eu não estou interferindo em nada, não, rapaz. Você falou 3? 3. Já mudei. 4. Isso aí, Jaibá. Mas se os 3x0 vai vencer... Se você me enervar mais, vai para cima. Jaibá, lá, um ferrenho e eterno defensor do futebol mineiro. Você não quer que o Atlético ultrapasse o Corinthians e chegue a... Você nunca conheceu o rapaz que falou do América? O que eu falei? Eu sou um defensor do América nessa bancada. Eu sou um defensor do América nessa bancada. Rapaz, você é o outro, é vocês dois. Chamam o time, chamam o time. Vocês dois. Eu e Serginho, nós estamos com o América no futebol feminino. Na base, no profissional. Mas vocês irem assistir o jogo contra o Oeste. Serginho, nós estamos com o América ou não estamos? O que está esperando vocês? Eu estou com o América com o futebol feminino. Eu estou com o futebol feminino. Todas as situações eu estou com o América. Perdeu, já não tem chance mais nessa cidade. Que coisa... Bom, o Corinthians, então... Na hora que eu falo, tira. O Corinthians, então... Que vai jogar hoje contra o Goiás, está sendo secado pelo Fael, apoiado pelo Jair e pelo Serginho, e secado também pelos jogadores do Galo. Vamos ver. É importante também torcer para o Goiás. Vamos lá, firme e forte. Secando, com certeza. Torcida reunida. Eu acho que isso é o gostoso do futebol, faz parte. Todo mundo vai estar torcendo contra. Esperamos que o Corinthians tropece, para que a gente possa gostar cada vez mais. Você fica nervosão? Tipo, torcedor? Ah, não acerta não, erra aí. Tipo isso, que você seca? Fica. Na verdade, a gente põe até a camisa do Galo. Fica na frente da televisão como um torcedor mesmo. E vibramos e torcemos, sem dúvida, como um torcedor. Não tem mandiga não. Nosso papel a gente fez, né? Agora a pressão é do lado deles, porque jogam depois da gente. Então, secar, acho que se a gente fala que não vai secar, é mentira. Acho que existe, tem que secar um pouquinho, porque se a diferença diminuir, fica melhor o campeonato. Como é que você seca? Vendo o jogo e torcendo para eles errarem. Ok. Então, aí vão secar, né? Com essas mandigas todas. Uma missão é difícil. E se tem alguém secando os paulistas, deu certo que eles dificultaram a entrada no G4 nessa rodada. Vamos sacudir a rede? No Maracanã, com menos de 10 mil pessoas, está aí Fred. 1x0 para o Fluminense sobre o São Paulo, que estreava o Doriva. A próxima vítima do Cruzeiro, domingo, vamos notar, é o Fluminense, viu galera? Olha o golaço, olha o golaço. O Marcos Júnior, 2x0. E uma grande bola enfiada pelo Vinícius, que é uma revelação do Fluminense. O quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados, perderam. Palmeiras em casa, pênalti. Veja aí. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Fez vários pênaltis, né? Tiveram vários pênaltis desse jeito, que contra o Cruzeiro não dá, né gente? Rafael Claus, da FIFA de São Paulo, deu esse pênalti aí a favor da Porta Preta. E o Fernando Pobbe fez o gol da vitória da Macaca. Esse Claus aí, eu tenho pesadelos com ele. Que engraçadinho, tem pesadelos com o Claus. Com isso, a classificação está assim. Daqui a pouco tem mais gols, hein? Corinthians, 61, Atlético, 59, Grêmio, 52, Santos, 46, compondo o G4. Galo e Corinthians com uma mão e quatro dedos na vaga da Sul-Americana. 64, 64, 64, 64. Da Libertadores. O Sul-Americano, ele atrapalha tudo. Corinthians e Atlético com uma mão e quatro dedos na vaga da Libertadores. E quem não vai pra Libertadores que fique calado nessa bancada? Que Libertadores sou eu quem vou. E quem tem duas Libertadores na bancada, levanta a mão. Quem aí tem mais de 18 anos que não ganha Libertadores, levanta a mão. Continua com a mão aqui daí, Serginho. Continua aí. Levanta a mão, Libertadores, levanta a mão. Ô meu Deus, esse dia da criança foi segunda-feira. É semana. Ah, é semana de criança. Mas tem uma promoção bacana pras crianças aqui. Fiquem ligados no Altarão Esporte. Bom, daqui a pouco tem mais gols. Falando em gols, quem que é o cara do gol? Ou dos gols no América, seu Jair, hein? Toscano! Fala, Toscano! Minha falta oito jogos, né? Falta oito jogos e com certeza se eu tiver a oportunidade de fazer, vou estar ali pra poder fazer e ajudar a equipe do América, né? Mas acho que o principal nosso objetivo agora é o acesso e a gente tá muito perto, tá muito perto desse acesso. Eu não posso, né, ficar com isso na cabeça, eu vou ter, né, com toda bola eu vou poder fazer, não. Acho que o principal agora é o nosso acesso. Como eu disse, se os gols saírem, vai sair naturalmente e com certeza vamos ficar muito felizes. Só quero dizer, Toscano, é o seguinte, Toscano, vamos ficar primeiro e subir o América. A artilharia vem naturalmente. Eu posso te falar, o Dario fez gol pra caramba também, eu também já fui artilheiro e do América. Então a artilharia vem devagar. Não vamos pegar no meio-campo, chutar pra gol, bater pra querer fazer... Ela vai chegar, porque você sabe, você conhece e você vai fazer muitos gols e vai ser o artilheiro no campeonato. E como o Galo disputa ano que vem, Mineiro, Liga e Suminas, Rio, Libertadores, então é importante ter várias opções pra ataque, principalmente no ataque a gente tá precisando de mais reforço no banco. Quem sabe o Toscano pode vir pro maior de Minas aqui, reforçar a equipe pro ano que vem. Não, o Cruzeiro não tem interesse não, porque o maior de Minas é a gente, entendeu? Nós não temos interesse no Toscano não. Agora, se quiser ir pro Atlético aí, subir um degrauzinho, pode ir, a gente não liga não. Eu falei de disputar Libertadores e não assistir novela ano que vem, então é por isso que você não tem. Olha aí, o Toscano já renovou com o América e o São João também, até para a primeira divisão do ano que vem. Toscano, 11 gols, vice-artilheiro da Série B, brigando pela artilharia com o Zé Carlos do CRB, que tem 15 gols. Olha lá, menino, ele sabe mesmo. Falando em gols, então, vamos continuar só com a gente na rede do Brasileirão. O Sport Sapeca 3x0 no Havaí com o Regis e o André duas vezes. Saudade, Faiano? Ô, Léo, saudade já não tem, porque ele nunca demonstrou tanto interesse aqui em jogar pra valer no Atlético, então não tem saudade que fique aqui quem quer correr e brigar pelo time. E ele pode enfrentar o Atlético na próxima partida? Nem o treinador do esporte ainda sabe se pode contar com ele, vai ser decidido. De repente, ele sente uma lesão e tem que ser afastado. Aí está aí o André, então, de quem a gente está falando, completando a vitória do esporte sobre o Havaí. E o Joinville ganhou do Coritiba, seu Jair? Marcelinho, Paraíba, Fá. O meu secador não deu, senhor. Não deu. Rafael Donato, 2x0. Eu imagino. Vamos amar nós, eles vão ficar do mesmo jeito. Imagina se o Joinville ficar na primeira, Joinville e América no que vem. 0x0, 0x0. O Cleber perdeu um pênalti. Cadu, 3x0. E o Henrique Almeida desconta para o Coxa aqui com isso. Volta pra degola, a gente vai conferir já já. Falando em degola, o Figueirense deu uma respirada, porque sapecou 3 o Flamengo lá no Orlando. Oh, delícia. Coisa boa de se ver também, viu, Léo? Cleiton, duas vezes. E Dudu fizeram os gols da vitória. Esse Cleiton não fica no Brasil. O posteiro do Figueirense. Esse Cleiton não fica no Brasil. Excelente jogador. O Joinville mandou no jogo, né? Os Figueirense também. É, o Figueirense mandou no jogo. O Joinville também. É, os dois enfiaram 3. Se embolando todo aí, hein, rapaz? Os dois enfiaram 3. E com a defesa dessas, senhor Jair, eles não precisam de ataque, não. Eles não precisam de ataque. Os caras fazem. Está aí a classificação na segunda página. Fluminense que vem aí, Serginho. Está em 11º com 40. E o jogo é 11 horas da manhã, viu, Leopoldo Siqueira? Isso, lembrando, está no Mineirão. Cruzeiro, então, tem 38. Oh, Leopoldo. Até domingo. Porque domingo nós vamos a 41 pontos. Curitiba e Joinville, o seu centroavante perdeu um pênalti. Kleber, perdeu. Kleber perdeu um pênalti. Dava 0 a 0. Jornal de rebaixamento com Curitiba, Goiás, Vasco e Joinville. Vocês acham que alguém se salva aí? Não, ninguém. Eu torço para que o Curitiba fique na primeira. Os outros podem sair, mas Joinville fica. Acho que pode cair mais uns dois ali de Santa Catarina. Não tem problema. Ô, Serginho, foi o Cruzeiro, 38. Não tem problema. Se vencer o Fluminense, ele volta para a primeira página? Não, não volta não. Porque o último aí tem 43, que é o esporte. Não pode se queira. Sempre com essas pegatinhas. Eu vou te contar, meu. Chapé conhece. Chapé conhece e o Figueiredo, esse não cai. Não cai? Não. Havaí. Havaí, Joinville. Esses dois. Corre risco, né? Corre isso não. Joinville já caiu, né? Joinville já era. Joinville já caiu. Se Deus quiser, em nome de senhor. Independência, 19.023 pagantes. Quase um mês se engala em BH. A voz, a garganta do Atlético estava afiada para o jogo. Viu esse grito de eu acredito arrepiou até a chuteira do Hever. Nem 20 mil? Você está de brincadeira comigo? Aí tem o setor, o setor visitante, o setor que separa para a torcida visitante, a polícia faz uma divisória. Vamos falar do jogo? Vamos para o jogo. Eu falava com o Jair Bala ontem que tinha tudo para ser um jogo muito fácil. Foi pênalti, hein? Foi pênalti. O Dourado, ele desvia a bola com a mão. A bola passa do lado dele, ele estica o braço. Ela chegaria para o Luan na frente. Acho que ele tentou tirar o braço. Essa interpretação do juiz está acabando. E o Prato bateu muito bem o pênalti. Essa vibração do Prato contagia a torcida na arquibancada. É importante o time vibrar. Marco Socha, fica a lição para você aí de vibração após o gol. Está reclamando como é que era eu te falar, viu? Depois o time perdeu o gol. A partida tinha tudo para ser fácil, como eu falei com o Jair aqui ontem, Léo. Só que os gols perdidos transformaram a partida em uma partida difícil. Essa aí, o Thiago Ribeiro finalizou muito perto do Hever. Ficou difícil para ele escolher o canto ali. E esse lance aí, o Giovani Augusto. Olha só, agora, olha o Luan sozinho. Se ele rola para o Luan, o Luan fica com o gol aberto, escancarado. Mas, o gol não pode ir. Daqui a pouco, ele vai saber se ele foi formido. É o que o Lerinho falou. Depois que você perde, que o lance acabou, é fácil você analisar assim. Paulão, sozinho. Paulão, sozinho, Léo. Apenas o Carioca estava pegando homem a homem ali. Tem cinco jogadores do Atlético com a marcação... Aprendeu lá na toca da Raposa. Fazendo marcação por zona, Léo. Na marcação individual, apenas o Carioca nesse lance. E o Prato, um atacante diferenciado realmente, ele pediu para jogar fora da área. O Levi deixou e ele saindo da área, ele faz a diferença. É um jogador que é difícil de roubar, é difícil de separar. Ele vai trombando, é forte. Mas quem é trombador, então? Trombador e artilheiro. Com o empate, qual era o seu sentimento, Paulão? Ô, Léo, a gente fica apreensivo porque não dá para se resolver sempre no fim do jogo. E aí depois o Atlético começou a ficar ansioso, a arquibancada começou a ficar ansiosa. O time errava e a torcida ameaçava ali. Não é uma vaiazinha? O que é uma vaiazinha? É não, é uma cobrança. Quando o atacante perde o gol, aquele... E aí no rebote, Marcos Rocha. Marcos Rocha que precisa de mais, precisava de mais desse gol aí o Marcos Rocha. Uma jogada que vem com o Donizete, Douglas Santos e Marcos Rocha, três jogadores defensivos. Não quer conversar não, hein, Pai? Não quer conversar, tem algum problema lá? Como a marcação do Inter vinha muito forte na turma da frente, participaram dos gols Donizete, Douglas Santos e Marcos Rocha. A turma de trás vem para decidir na frente. E o Cardenas, pode raspar a cabeça do Cardenas, sobrancelha, raspar tudo, porque sem cabelo o homem jogou melhor. E o Prato, olha só, às vezes a gente fala que o Prato, ah, hoje o Prato não marcou gol, mas quantos lances do Prato aparecendo, na frente aparecendo bem. Essa aí, a bola que foi, apareceu, que foi em cima, bateu na canela do Cardenas, mas o Cardenas entrou muito bem, Pedro Botelho entrou muito bem e o Patrick entrou muito bem também. Ah, Patrick, esse aí, esse aí, esse Patrick aí... Afiliado do Jair. É, esse aí eu falei que jogava mais do que o outro. Responda ao Sérgio, o Marcos Rocha não cumprimentou? Não vibrou? Não vibrou? O Marcos Rocha, ele passou por um período muito difícil esse ano, lesões, foi a questão da janela de transferências, e ele fez um coração ali para alguma amiga do coração, com certeza, que estava assistindo ali, fez um coração. Aí, ô Rocha, vamos incendiar a arquibancada, é hora de você bater no braço e tudo mais. Até o Révia comemorou mais que você ali. Quase? Larga de ser exigente. Não, eu sou o Pando Rocha, eu já falei. Olha o coração machucado quando ele olhou. Olha o galão, olha aí, olha aí, olha aí, olha o Saci. Aliás, o Saci já... Saci caiu no primeiro e no segundo turno, ó. Foi pro buraco o Saci, fechando a tampa do caixão, vingança boa. Brincaram com o Eu Acredito, na Libertadores, vocês pagaram o preço. Quem brinca com o Eu Acredito, paga o preço. E isso aqui, ó... Você tá falando pra quem? Pra torcida do ING. Ah, bom. Brincaram com o Eu Acredito, o Saci foi pro buraco. Por que você não me coloca nessa confusão sua? Você brincou com o Eu Acredito também. Com essa vitória, Levy diz que o campeonato tá vivo, não é isso, Levy? Essa vitória, pra mim, ela representou deixar o campeonato vivo. Assim, isso é bacana pra todo mundo. Quer dizer, é uma oportunidade que nós temos, nós não vamos largar a mão, principalmente agora, faltando oito jogos. Então, estamos todos bem, assim, o time continua jogando bem, a vitória foi merecida. Eu não sei se eu estou certo, mas no primeiro tempo, o Inter finalizou uma ou duas vezes, uma vez, e terminou um a um no primeiro tempo. Então, o futebol nos reserva, assim, umas situações que a gente não consegue controlar. O nosso número de finalizações foi muito maior, as oportunidades foram melhores também, mas foi um resultado completamente justo, assim, pelo que os dois times jogaram. E isso nos deixa vivos, né? Isso é muito importante, manter a atmosfera do torcedor, do Atlético no estádio e a oportunidade de chegar ainda. Então, essas coisas que só acontecem com o Atlético, mas estamos vivos e tomara que o campeonato se mantenha assim até o final. É isso aí, o campeonato está aceso. Estou recebendo aqui uma informação aqui de um parceiraço lá de São Paulo, o Julián. Há um tititi lá, porque o Corinthians já estaria bravo, não é com o Levi, não. Pode até tirar o Levi para não associar uma coisa a outra. Isso, obrigado. Por que já estaria correndo uma mala branca para incentivar o Goiás? Quinhentinho? Você que está dando valor aí, é quinhentinho? Ah, mas é válido. Essa mala branca está vendida. O Goiás já está praticamente rebaixado aí, o incentivo para os jogadores correm mais. Quem? O Atlético? O Grêmio também está na briga, Léo. O Grêmio também, é? Sei. Bom, isso é motivação. Aqui a informação é que o Edu Gaspar, que é o diretor de futebol do Corinthians, estaria bravo. É um tititi. É uma motivação para os jogadores do Coringão, tá? Motivação. Sim. Vem para cá, então. Opa, está chegando aqui. Está motivado para ver Furacão e Cruzeiro? Claro, claro. O time de Guerreiros? Vamos, tá. O que aconteceu na Arena da Baixada, meu caro Sergito? Até os 30 do primeiro tempo, estava dando sono o Leopoldo Siqueira. Estava dando sono. Mas depois o Cruzeiro voltou a ser aquele Cruzeiro contagiante, aquele Cruzeiro das arquibancadas. E realmente, nesse lance aí eu não achei nada, não. Achei que não bateu. Você pode... Opa. Esse aí foi. Opa. Esse aí foi. Merecia até expulsão esse rapaz. Não, não, não. Merecia até expulsão. Não, não. Vocês estão... Bruno, mano, tomou uma manhã. E esse aí? Não foi... Para mim não foi nada. A falta foi de jogador até Paranaense. Toda... No caso... Jogador até Paranaense. A regra é clara. Foi isso que eu vi ontem dos comentaristas. Eu não conheço esses caras ali. Não, não. Foi a falta... Você entrou, pô? Não, pô. Isso aí é o gol. Agora vamos analisar o gol. Walter toca no rebote. É. Essa bola o Bruno Rodrigo tinha jogado para fora, que não precisava. Poderia ter atrasado para o Fábio. Aí depois não marcam lá. O rapaz, ele cruza. E o Fabiano perde o tempo da bola. Logo após, os nossos dois zagueiros também falharam. Nesse lance aí, quase o Fabiano faz o gol. E o juiz dá impedimento do Manão, que nem participar, participa. Participa lá. Mais uma pregada. Esse lateral esquerdo é bom lateral, mas ele mereceu sim o cartão. E logo após, o Marinho faz a mesma falta no mesmo lateral. E também pega o... Para, Tiberê. De novo, o Walter... O Walter se coloca muito bem e bate muito bem de primeira. A Rascaeta entrou em campo. Agora segura a onda do nosso timaço aí. Agora é o Cruzeiro. É o Cruzeiro em campo. O Cruzeiro alugou o campo. Olha, esse goleiro pegou tudo. Essa bola foi a única coisa que o Damião fez no jogo também. Agora vem mais dois. Vinícius Araújo e Máximus. Golaço do Fabrício. Pensei que o goleiro tinha falado, mas ela passou no meio da barreira. O seu Jair Bala me falou aqui e a gente assistiu. Passou. E realmente a bola fez uma curva. Parabéns, Fabrício. Uma cacetada. E só deu o Cruzeiro. Essa bola aí, Leopoldo. Você quer por quê? Com tantos pênaltes de bola na mão, ele não marcou essa. Por quê? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Né? Aí vem, olha que três quesitos. Pereirinha. Esse português infeliz, assim, feliz desse poder. Pereirinha. Pereirinha. Pereirinha é nome de bicheiro, né, Jair? Olha aqui. O que aconteceu aí, Luiz? Leopoldo, o Fabrício não acompanhou. O Bruno Rodrigo não chegou. Não dá para o Fabio pegar. Não dava, não dava. Agora, a Rascaeta que incendiou o jogo. Fez o gol aí, o nosso gol de empate. E parabéns ao Marcos Vinícius que bateu a falta rápida lá. Fabiano se redimindo aí também. A Rascaeta estourou a cota dele de bons jogos esse ano. Esse aí é o Uruguai. É o Uruguai. É o Celeste. É tudo. Olha aí, ó. A Rascaeta de novo. E mais uma do Arrascaeta. Marcos Vinícius. Podia ter virado, então? Podia ter virado. E veio tudo do banco, Leopoldo. O poder é muito bom. Os três jogadores que entraram, esse aí foi a contusão do Vinícius Araújo. A clavícula, a fratura na clavícula. Infelizmente, ele não vai atuar mais esse ano, Leopoldo. Infelizmente, né? Infelizmente. Vinha bem até na seleção. Parabéns aos guerreiros. E quem tá falando aqui também já é Yuri, Jéssica, Teca, o Angelino. Turma do panelão lá em Ibirité. Ligado na gente, tá, pô? Ligado na gente. Legal. Azul. E por falar infelizmente em furacão, olha só o que a polícia encontrou no meio da torcida. Machinal. Policiais cumpriram mandatos de prisão contra membros da torcida organizada Ultra do Atlético Paranaense. Três já foram presos, faltando ainda a prisão de duas pessoas. Tudo aconteceu no dia 9 de agosto deste ano, no centro de Curitiba. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver a violência e a crueldade com que dois rapazes são agredidos. Nesta cena, uma das vítimas leva vários chutes na cabeça, mesmo estando caído e quase desmaiado. Na época, esta vítima do vídeo foi socorrida até um hospital de Curitiba com risco de morte. Além dele, um outro rapaz também foi espancado no confronto e quase morreu. Monalisa Fernandes Magalhães, a única mulher no grupo criminoso, confessa participar de confrontos violentos. Sim, já briguei com certeza. Estou bem, já brinhei, já apanhei, isso é consequência do que a gente vive, né? Este rapaz, Michael Douglas dos Santos, é apontado como o principal agressor. Eu estava na cena mesmo, estava lá mesmo, estava no jogo, estava lá fora e os caras foram querer dar um ataque e levaram a pior. Nenhum dos presos parecia se importar com a situação. É isso aí mesmo, a treta vai continuar e vai ser eterna. Enquanto eu estiver vivo, vai rolar. Rola assim, rola a metralhadora na cabeça deles. O que é isso? A gente tem que prender, gente. O que acontece no Paraná, acontece em São Paulo, acontece no Rio, acontece aqui. Por quê? Porque os caras são presos, mas não são processados, não ficam trancados, não são banidos do futebol. Eles matam e estão sorrindo, rapaz, gozando da gente, a cara da gente. É uma metralhadora, dá na testa deles. Pelo amor de Deus, isso não tem jeito, não. Eu sou menos radical, porque as nossas leis estão aí, as nossas leis são cumpridas. Só, gente, que as nossas leis são brandas. E as pessoas que a gente vota não fazem leis mais severas. O que precisa para banir isso aí do futebol, isso tem que ficar trancafiado, preso em uma delegacia. É brincadeira. Não sai nunca mais. Infelizmente, nós estamos presos dentro de casa e eles estão nas ruas aí. Falando desse jeito. É isso aí, bacana. Falou tudo. Olha só que coisa mais maravilhosa, hein? Dá pra gente aqui. É meu. Começa a ser disputado amanhã o Campeonato Mineiro de Vôlei. Exatamente. A venda de ingresso para a semifinal amanhã e a final sábado amanhã. Eu vou dar informação pra você. Já, já. Essa semifinal vai pegar fogo no ginásio do Riacho. É isso, Robson? Deixa comigo, Leopoldo. Emoção não vai faltar. A rodada dupla nesta sexta começa às seis da tarde, no ginásio do Riacho, em Contagem. O Minas, 20 vezes campeão mineiro, encarou o Mock. Duelo de campeões e pique atômico de Montes Claros levou o título estadual em 2009. Logo depois tem a quarta campanha da competição, mas cheio de paixão no peito. Afinal, são três corações batendo forte pra encarar o Cruzeiro. Seis títulos e atual pentacampeão do estado. Um time difícil de ser abatido, especialmente em seus domínios. O Riacho espera pela sua torcida, turma de casa. As felas estão chamando. Vamos comparecer, pedir pra galera do Minas, a torcida toda, comparecer e ajudar a gente pra chegar nessa final aí, que é importante. Estão todos convidados pra assistir mais uma vez o jogo aqui no Riacho, na nossa casa. Semifinal e final. E pode trazer tambor, pode trazer batucada, pode trazer até flauta, porque tá tudo liberado. A alegria tá liberada, né, Serginho? Nosso parceiro. Falta ninguém leva, não, né? Nosso parceiro. Dez reais você compra o ingresso, meia, cinco reais. A venda amanhã, a partir de nove horas, na sede do Cruzeiro. E também na bilheteria do Riachão, de nove até a hora, o primeiro jogo, né? Minas e Montes Claros, dezoito horas na sequência. Cruzeiro e Três Corações, Campeonato Mineiro de Vôlei, exclusividade da TV Alterosa. Obrigado pela sua audiência. Fael Lima, o que aconteceu naquela jogada? Foi fominha do Giovanni ali com o Luan? Ah, dava pra ter tocado, Léo. Vamos ver na zona mista com o Abel. A gente fez um gol, teve a chance de matar o jogo. O Giovanni Augusto foi fominha, mas eu... Ele não quis passar a bola? É, mas ele é um grande jogador e só quero o bem dele. Você merece dar uma resposta aqui pro Luan, que te chamou de fominha. Ah, ele falou isso? Falou. Ah, boa... Tô entregando. Boa saber, lá no vestiário, ele falou que eu fiz o certo. Valeu, viu, Luan? Chamou, falou que você não fosse só fomeagem. Não, mas é muito rápido o lance ali. A impressão é que eu tive que o Heavy iria tentar adivinhar o passe pra ele. E quando eu fiz o corte, eu vi que o gol ficou claro, eu bati com confiança, só que infelizmente a bola não entrou. Mas peço desculpa pro Luan, peço desculpa pro torcedor. E da próxima vez tentar caprichar mais. Deixa eu te contar que eu fiz fofoca lá com o Giovanni Augusto? Falei que você chamou ele de fominha, ele riu até. É mesmo? Fiz fofoca. Ele perdoa. Eu tô... Quem sou eu pra não perdoar? Acho que é o meu companheiro. Eu tenho que incentivar. Naquele lance, quando ele não tocou, eu tenho que incentivar ele mais a fazer jogadas e mais jogadas, porque ele já ajudou o Galo a sair com a vitória. Então, na hora eu fiquei um pouco chateado, mas no mesmo momento eu já chamei ele. Vamos, 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 vamos ter que fazer mais gols, vamos ter que jogar, porque o Inter tinha empatado. Depois, em seguida, ele deu uma baixada e tentei animar. Ele é meu companheiro, cara. Faz parte. Mas a próxima vez que ele possa dar uma olhadinha, né? E dar um passo pra mim fazer o gol. Mas ele... O Giovanni Augusto é um cara que nos ajuda muito, né? Tá numa excelente fase. Então, não tem nada a criticar ele, não. Só chamei ele de fominha. E até o Carlos ainda perguntou, é formiga? Eu falei, não, fominha quer dizer que não te passa a bola. Eu expliquei. Formiga? Ele não entendeu também. É, não entendeu. Ele achou que era formiga. Eu falei, não, é fominha que não tocou a bola. Mas nada demais. Valeu, valeu pela vitória. Tudo resolvido? Tudo resolvido. Com a vitória, tudo certo. Beleza, Luan. Obrigada. E grande Isabela, só na missa exclusiva do Autorazporte. Nesse clima, o time vai, né? É, e o Luan vai fazer falta, tá fora do jogo contra o esporte. Um abraço pra quem foi apoiar o Galo na base ontem. O Galo está nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 e ganhou do Vitória de 1 a 0. Gol do Tales. Abraço pra todo mundo lá. E o Marcos Rocha, que fez o gol da Vitória, tá bem na foto. Marcos. Oi. Alô, alô, alô. O texto. Alô, oi. Um, dois, três. Eu já invado essas fotos porque eu sou folgada, né? A gente vai fazendo foto e vai conversando junto. O que você acha? Não dá pra falar. Aqui. Você acha que o Hortoé é melhor pro Galo que o Mineirão? Olha, acho que depende muito do jogo, né? Tem situações que você precisa de uma pressão maior, de uma bafa maior. Eu acho que independência nos favorece isso, né? As equipes que vêm aqui sempre têm o receio pela velocidade que a nossa equipe consegue imprimir aqui dentro. E no Mineirão, é aquele jogo mais cadenciado, mais técnico, né? Dá pra você trabalhar bastante a bola, né? Controlar o jogo. A gente tende a fazer isso aqui. Mas hoje, pelas características, né? Pelos resultados que a gente precisa, é importante estar jogando dentro de dependência com casa cheia. Secador ligado? Secador ligado, importante. Acho que a gente transferiu um pouco da responsabilidade hoje pro Corinthians. Sabemos que eles têm uma grande equipe. Vão jogar dentro da sua casa. Estádio lotado, né? Tudo favorece pra que eles possam vencer. Mas a gente acredita que o Goiás tem uma excelente equipe e possa arrancar alguns pontos deles. É isso aí. Amanhã tem mais. Tem mais. Tem ligação do Dunga pra um técnico aí. Vixe Maria. É sobre esse lateral aí.